Música São 80 anos de mercado e 20 anos de Italínia É muita experiência, não é gente? Eu estou aqui na Italinia Class da Anitta Heribaldi número 178 Estou com o Lucas, que é gerente aqui da Italínia E hoje vamos falar um pouquinho mais de produto para vocês E também vamos mostrar um dormitório lindo Lucas, por que quando uma pessoa escolheu um planejado Ela deve ir para a Italinia? Porque tem muita oferta por aí, não é? E ainda mais de móveis planejados Mas a Italinia tem vários diferenciais Que eu acho que deixaria o cliente 100% satisfeito Bom, inicialmente a loja aqui tem uma equipe de profissionais Que vão lhe atender bem dentro da tua expectativa Mas a Italinia, como ela falou, tem 80 anos no nosso grupo 20 anos só da marca Italinia Trabalhamos MDP e MDF Tendendo sempre ao MDP Qual é a vantagem? Hoje o MDP e o MDF são basicamente o mesmo material Pino de eucalipto tratado com uma resina O MDP é um material que vem substituindo muito o MDF Em função de resistência mecânica De ser um material mais com um torque de parafuso Então ele tem um material nível de empenamento menor também Então tem ganhado muito mais no mercado Se a gente for falar de panorama internacional O MDF ocupa 30% e o MDP é 70% Então nível nacional, hoje a gente está chegando quase 50% As grandes indústrias todas estão migrando em função de ser um produto Que apresenta uma resistência a longo prazo muito melhor Hoje a gente tem o ISO 14001 Que é o ISO do meio ambiente Além do 9001 Que são justamente em função do MDP Que é o material que ele é ecologicamente correto Então a gente acaba tendo um diferencial Nesse panorama internacional e internacional também Até porque, não é Lucas? Quando a gente escolhe um móvel para a casa da gente A gente quer que ele tenha uma vida muito longa Ainda mais se ele é planejado, não é? Sim, porque a gente fez tudo isso Ninguém escolhe para ter que trocar daqui 3, 4 anos Exato, então com essa proposta O MDF tem um ganho muito grande E o Lucas me diz uma coisa Vocês aqui contam com profissionais maravilhosos, não é? Para fazer o projeto ideal Sim, a gente vai atender a expectativa do cliente Então nós temos design de interiores Arquitetos dentro da nossa equipe Para fazer justamente a realização do melhor aproveitamento do espaço Porque a nossa casa, a gente quer ter o nosso espaço Cada vez mais parecido com a gente Com certeza, não? Isso é uma tendência muito grande, não é? E hoje a gente vai falar especificamente deste dormitório O que seria o dormitório dos sonhos, não é? Pelo tamanho, porque a gente até falou em ambientes pequenos Sim Mas ele tem um estar íntimo, não é? Para o casal ou para a pessoa solteira Para assistir televisão A parte da cama separada E lindo Cabeceira estofada também Que é uma coisa que dá um aconchego bem legal Então a cabeceira revestida em tecido Acaba dando um... E essas cabeceiras vocês fornecem também? Tudo dentro da nossa própria linha Tudo dentro da linha de vocês? Tudo dentro da linha Aqui então a gente tem opções de outros modelos Outras cores E a gente vai fazer personalizado conforme a necessidade do espaço Aqui vocês fizeram uma bancada É, o que na verdade seria um divisor do ambiente Justamente para poder apoiar o notebook É, poderia até ser uma bancada de trabalho Conforme a necessidade, exatamente A ideia de um criado mudo também Que tá lindo Bom, como vocês podem ver Os espaços são todos super bem aproveitados Vamos falar desse armário aqui, Lucas Que esse... Isso aqui parece um espelho, mas é um vidro, né? É, é a porta refleta Então ela tem uma transparência Então tu tem igual visibilidade do interno Mas ao mesmo tempo dá um pouco mais de privacidade Claro E tu tem um produto de super qualidade, não é? Sim E super funcional, ó gente Já vem tudo com os lugares certos Pra gente poder se atender Aqui tem cabineiro, calceiro Mas todo o interno é personalizado Conforme a necessidade, realmente, do espaço Daqui a pouco podem ser mais portas A gente vai fazer portas em madeira também É que nesse quarto a gente ainda tem todo o lado de lá, não é? Sim, foi E dá pra gente aproveitar como parte do dormitório, não é, Lucas? Sim, e daí explorar realmente um ambiente mais amplo Conseguindo separar em dois ambientes o dormitório, realmente É, o importante, gente, é que a Italínia Ela realiza sonhos, não é? Principalmente aqui a Italínia é class Sim, Nanita Garibaldi, 178 Nanita Garibaldi, 178 Onde eles contam com uma equipe muito qualificada Entrega um produto maravilhoso Com preço super justo, não é? Sim Que eu acho que esse É um diferencial da Italínia É um diferencial também da Italínia Que tu tem um produto muito bacana Por um preço muito bom também, não é? Exato, é um ganho Porque hoje tu consegue ter um produto Com nível super alto de qualidade Claro E com custo, hoje Custo-benefício melhor do mercado Hoje nenhuma empresa consegue entregar o que a Italínia entrega para o cliente Desde pós-venda, desde o produto realmente Então hoje a gente tem uma linha de produção muito grande E entrega para vocês um produto industrializado Com custo muito acessível É isso aí, gente Olha, final de ano chegando A gente quer preparar a casa para receber o final de ano Ou preparar as casas nas praias Ah, é muito Porque as pessoas já começam agora a querer Muito legal O pessoal voltou de julho agora Viu que precisa fazer uma cozinha nova Alguma coisa no litoral A gente atende também É isso aí, gente Nós estamos esperando vocês Aqui na Italínia Class Na Anitta Garibaldi, número 178 Tem estacionamento Abre aos sábados, não é? Sábado, das 9 às 17 horas Das 9 às 17 E uma equipe assim, ó Super querida Super competente Esperando por vocês Convidou vocês a virem conhecer a loja